Deixa de fobadinho, mano! Amém. O que é que dá atenção para nós? Como quer jogar, porra? . 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 E aí 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 Toda vez é papo, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que é papo, toda vez é papo, acabou essa porra de papo, meu irmão Salário tá em dia, tá voltando porra nenhuma, porque não tá jogando Tá voltando porrada mesmo, porra de papo É porque não tem jeito que ela bebeu, é porque não tem jeito que ela bebeu, é porque não tem jeito que ela bebeu Essa cara tá forjando mesmo Mas ninguém vai acreditar que ela vai ter uma coisa que é da papo, mas é pra mim, irmão, mas tem que ouvir, mas nunca vai ouvir dessa forma Vocês tem que ouvir São Paulo? Os que estão logo mas a gente tá nesse vídeo eu pedi não ... ... Você quer que dessa forma, o viagem ganhou os caras pra falar com os caras, por favor, foi isso